Fala galera, vou fazer um vídeo aqui, L200 Triton Aqui nós fizemos a instalação do módulo de conforto Então se ele estiver trancado o carro, você dá o toque na chave para abrir mais 3 toques Ele abre os 4 vidros, deu um toque, travou, ele sobe os 4 vidros E todos os botões internos ficam o One Touch, que é um toque Aqui nós fizemos a instalação, deixa eu entrar aqui Instalação da central multimídia Aqui é uma Icon Atom, octa-core Intel com 2GB de RAM, 16GB de memória interna Central 100% plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação Mantém todas as funções originais do carro Esse carro aqui na verdade só tem a parte do som do comando de volante Continua funcionando E a gente está falando aqui de uma central de 9 polegadas Essa parte do aparelho original fica desativada E fica a tela toda aqui na parte de cima Uma tela de 9 polegadas Processador octa-core Intel 2GB de RAM, 16GB de memória interna Câmera de ré Engatou a ré Ele vai entrar a câmera de ré Deixa eu só regular ela aqui Desengatou Ele vai entrar a câmera frontal Ela vai ficar de 10 a 12 segundos E depois volta automaticamente para a última função que você estava utilizando Isso já é de praxe da central A central tem TV Full HD Aqui é o seguinte galera Quando a gente vende uma central Quando a gente oferece a central para o cliente A gente já oferece a central completa Com TV, com tudo Diferentemente do pessoal do Mercado Livre Ou pessoal do centro de São Paulo Que normalmente vende a central Depois eles vão te vender a TV Vão vender a câmera frontal Enfim, isso acaba encarecendo muito o produto Aqui não Aqui a gente já te oferece ela completa Se você quiser Você pode Ao invés de colocar a TV Full HD Colocar a TV normal Ou até mesmo sem a TV Aí ela vai te baratear um pouco o custo da central Lembrando que a gente tem da linha Icon Tanto o Octa-Core quanto o Quadricore O pessoal pergunta qual a diferença entre elas Além de o Apple CarPlay que já vem na Octa-Core A Quadricore era um pouco mais Não vou dizer mais fraca Ela é mais simples que a Octa-Core A Octa-Core são 8 núcleos de processamento Ou seja Ela tem uma potência de processar os dados bem mais forte Que a Quadricore É o dobro E a Octa-Core tem 2 GB De RAM e a Quadricore tem 1 GB Alberto Então quer dizer que a Quadricore não presta? Não é isso galera Não é que ela não presta Se você quer um aparelho simples Para uso no dia a dia Sem Vamos dizer Você não vai abrir muito o aplicativo ao mesmo tempo Essas coisas A Quadricore vai te atender Agora se você quer desempenho Quer Tem um pessoal que gosta de tecnologia Essas coisas A Octa-Core não tem a menor dúvida Tá? Ah mas dá para colocar a câmera de ré A câmera frontal na Quadricore? Dá Dá para pôr TV Full HD? Dá Tudo normal Não muda nada Tá bom? E o layout da Quadricore Que é diferente desse daqui Beleza? Aqui nós temos rádio AM FM Bluetooth Onde você pode fazer Receber ligações Sem a necessidade de pegar no smartphone Reprodutor de vídeo e música Se tiver arquivos de vídeo e música No pendrive Você vai reproduzir normalmente E aqui a gente tem A parte dos aplicativos Lembrando Comprou uma central Android Primeira coisa que você faz Configura sua Play Store Entra lá com seu Gmail Com sua senha Tá? Ele vai permitir que você atualize Os aplicativos já existentes na central E que ao mesmo tempo Você baixe novos aplicativos Beleza? Central já vem com Apple CarPlay Aze Youtube Spotify Netflix Google Maps Tá? Então ela tem para GPS Online O Google Maps E o Waze Tá? Se você quiser baixar um outro navegador Você pode E para GPS Offline A gente tem o iGo E ela funciona 100% Ah, estou em um sítio Não tem Não tem internet Não tem problema Você consegue utilizar ele normalmente Beleza, galera? Então está aí L200 Triton Serve na pagina do Dakar também Qualquer dúvida É só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo nosso site www.insanosgaragem.com.br Tá bom? Então está aí Instaladinho Módulo de conforto Central multimídia Tá? Tem para SX Tem para Outlander Tem para toda a linha Mitsubishi Beleza, galera? Mais uma vez Agradecer a quem curte o nosso canal E qualquer dúvida É só chamar Tá bom? Um abraço Tchau Tchau